é isso aí meus amigos estamos aqui na obra do rua e mais um vídeo da obra já tá bem está bem adiantado aqui a parte da obra né Andanes casa do construtor do Franco da Rocha aí o telefone aqui ó 4442 0632 casa do construtor já aproveita fazendo comercial né aí aquele lado está respaldado tem uma viga de cobertura lá em cima beleza os banheiros estão prontos também tanto o feminino quanto os dois sanitários na verdade né masculino e feminino prontinho aqui coisa linda né tá bonito serviço aí é isso aí tá vendo a infra toda passada já não tem problema depois beleza aqui nós temos ali a ventilação vou usar aquela ventilação por conta das janelas nós não temos aqui opa vamos lá eu vou parar aqui nessa parede e aí tá isso aí ó tá um espelho né tá bonito vai ser escada Vai se projetar da escada aqui Aqui é o portão principal de entrada Da acesso à escada E pegando aqui Os fundos da obra Tanto na parte externa Como na parte interna Nós temos aí o bloco bem Assim, está bem A juntas Você vê que A abarração do bloco Segue a um padrão Aqui na outra parede O alinhamento dos blocos Aqui é o quadro de entrada Principal Beleza É isso aí É isso aí Mais bloco aqui A continuidade E vamos em frente meus amigos Gostou? Dá um like Dá um joinha para ajudar a gente Continuar gravando o vídeo Mil joias Eu faço mais vídeo Para vocês do segmento Mil likes Eu já gravo mais Para vocês Tá bom? Vamos brigar para mil likes Pelo menos Para ajudar a gente Nosso canal Devagarinho vai Crescendo Deixa a sua Pergunta aí Nas mensagens Faça suas perguntas E eu entro em contato Se tiver alguma dúvida Tá bom? É isso aí Vamos em frente Tá? Tá? Tá?